E aí galerinha, aqui é o Bombia e bem-vindos a mais um vídeo de MiuMu Então, continuando aqui a nossa aventura, hoje eu vim deixar só alguns avisos Vai ser o seguinte, é... os meus vídeos de aventuras no MiuMu praticamente acabou Não tem mais o que fazer pra mim e eu não sei mais do que falar Então eu posso acabar colocando algumas curiosidades ainda Mas o vídeo de aventura sim acabou Mas ele pode voltar se acontecer o seguinte Eu vou esperar o MiuMu ter alguma atualização, que isso vai ser um pouco difícil Aí eu vou colocar um VIP permanente, mas eu só vou colocar esse VIP se o MiuMu tiver uma atualização Aí sim a aventura do MiuMu pode até continuar e eu fazer algumas missões e algumas ilhas VIPs Ok, outra coisa que eu queria falar é... Vocês que assistem meus vídeos, que tiver perguntas, deixem aí nos comentários E eu também vou postar uma imagem lá no meu Facebook E... comentem, façam perguntas pra mim Podem fazer muitas perguntas, eu vou aceitar Pode ser duas perguntas, uma pessoa só E eu vou fazer um vídeo respondendo todas as perguntas que vocês fazerem aí pra mim Então esse vídeo foi bem simples, foi bem rápido, foi só deixando esses avisos aí É, deixem perguntas mesmo pra mim que eu vou responder em um vídeo separado Mas é isso aí, valeu, fui e até mais, tchau 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 Tchau